A Você Acharás tudo aquilo que o mundo não pode te dar Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saró Digo a Você, meu amigo, Tu não está só O Mestre Jesus está contigo Ele vai te dar abrigo Ele será para sempre o teu melhor amigo Eu também, muito tempo a paz procurei Só em Cristo é que os meus ideais encontrei Deu minha vida e com Ele feliz para sempre eu serei Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saró Digo a Você, meu amigo, Tu não está só O Mestre Jesus está contigo Ele vai te dar abrigo Ele será para sempre o teu melhor amigo Eu também, muito tempo a paz procurei Só em Cristo é que os meus ideais encontrei Deu minha vida e com Ele feliz para sempre eu serei Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saró Digo a Você, meu amigo, Tu não está só O Mestre Jesus está contigo Ele vai te dar abrigo Ele será para sempre o teu melhor amigo O Mestre Jesus está contigo Ele vai te dar abrigo Ele será para sempre o teu melhor amigo Oh, 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 oh Nesta minha canção, quero te dizer O amor de Jesus, mudou meu viver Jesus Cristo, te amo, te amo Jesus Quero viver para sempre, guiado por sua luz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nesta minha canção, quero te falar O amor de Jesus também vai te alcançar Jesus Cristo, te amo, te amo Jesus Quero viver para sempre, guiado por sua luz Nesta minha canção, quero te dizer Vem, aceite a Cristo e comece a dizer Jesus Cristo, te amo, te amo Jesus Quero viver para sempre, guiado por sua luz Os homens só pensam em matar Em destruir seu semelhante Esquecem as leis do Senhor Querem destruir o que Deus criou A ira em seus corações Tem provocado muitas confusões Os homens não se entendem mais E nas guerras procuram a paz Não pode, não pode ser assim Cristo veio ao mundo E prometeu ao homem a vida sem fim Não pode, não pode ser assim Cristo veio ao mundo E prometeu ao homem a vida sem fim A ciência vai se multiplicando O homem vai buscando os mistérios de Deus Não sabe o que lhe espera Pois aqui na terra faz o que bem quer Mas um dia isto vai acabar Deus vai abalar as potências da terra Então o homem reconhecerá Que de Deus não se pode zombar Não pode, não pode ser assim Cristo veio ao mundo E prometeu ao homem a vida sem fim Não pode, não pode ser assim Cristo veio ao mundo E prometeu ao homem a vida sem fim As nações vão se corrompendo O homem está querendo saber mais do que Deus Não sabe o erro que comete O Senhor promete O Senhor promete E vai destruí-los Quero ver o homem chegar Diante de Deus e os joelhos dobrar Então quero ver face a face As respostas que obterá Não pode, não pode ser assim Cristo veio ao mundo E prometeu ao homem a vida sem fim Não pode, não pode ser assim Cristo veio ao mundo E prometeu ao homem a vida sem fim Amém 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 Amém